Música 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 Dejando no ar mais uma edição do Pecuária Forte, um programa mais que especial para você agora. E eu vou mostrar já o porquê. Nós estamos aqui com o professor doutor Cláudio Martins Real. Eu não vou ficar falando muito do currículo dele, porque senão vai tomar todo o nosso programa. Ele é precursor da homeopatia populacional, foi professor de medicina veterinária durante 45 anos. Se eu não tiver errado nas datas, depois a gente confere com ele. É o primeiro presidente da academia sul-matogrossense de medicina veterinária. Ele é comendador de medicina veterinária, enfim, e é fundador da Real H. É o nosso presidente, professor doutor Cláudio Martins Real. E ele vem falando sobre a mastite e sobre os cuidados na produção de leite. Então veja que está começando um programa que você não pode perder. Não perca esse Pecuária Forte por nada. Senta aí e gruda na frente da televisão, que nós vamos ter uma aula sobre homeopatia, sobre veterinária, a partir de agora. E já vou lançando a promoção que está valendo. A partir de agora, você pode ligar, falar com o CRC da Real H e adquirir esses dois produtos que estão em promoção, o Masticem e o Converte H Leite. Se adquire cinco sacos do Masticem, que previne mastite clínica e subclínica, ou do Converte H Leite, que é um potencializador de produção, potencializador de saúde para os seus animais, você escolhe o que você quer de presente. São dois potes do curateto ou seis bisnagas do dia 100. O telefone está aparecendo aí, a ligação é de graça. Pode ligar do celular, inclusive, que não vai custar nada para você a ligação. Então, conversa à vontade com a nossa equipe do CRC e manda a sua dúvida, a sua sugestão aqui para a gente. Falando em dúvida, a sua sugestão, você pode mandar participar desse programa pelo WhatsApp 6799922-2202. É o WhatsApp da Real H para você ligar e aproveitar a promoção, para você mandar pergunta aqui para o Dr. Claudio responder, mandar um abraço para o Dr. Claudio, mandar foto, vídeo, o que você quiser. Nossos canais estão à disposição para você. Pecuária Forte Especial, na Semana do Pecuarista, está só começando. O dia nasce bem cedo, entre os avoredos vejo o sol raiar E nesse campo sertão com suor e paixão para fazer prosperar Com paciência e amor na alegria, na dor e o Senhor para ajudar E para encurtar eu lhe digo que é bom ter amigos em quem confiar A solução para a sua pecuária você encontra na Real H. E eu já estou aqui com o Dr. Claudio, nós vamos bater um papo a partir de agora. Bem-vindo ao Pecuária Forte, doutor. É um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso receber o senhor aqui nesta tarde, sexta-feira, com muita informação aqui no Pecuária Forte. Bom, eu passei o currículo, currículo não, passei um resumo do resumo, o rodapé do currículo do senhor, Porque nós tivemos, inclusive, num evento que vocês vão acompanhar agora, já no programa, Que foi a posse do doutor como presidente da Academia Sul Mato Grosso de Medicina Veterinária. E aí fizeram a leitura do currículo do senhor, demorou nove minutos e quarenta e poucos segundos. Eu sei porque nós estávamos gravando, é o que deu de gravação lá, foi isso. Falando. É muita história, é muito conhecimento, né, doutor? É, são noventa e dois anos, setenta de profissão, então alguma coisa foi feita. Vamos acompanhar essa matéria pra abrir o programa? Aqui em Campo Grande, nós tivemos, foi no final do ano passado, foi a sonelidade, Foi nesse ano ou ano passado? Que agora nem eu me recordo. Foi nesse ano. É, em março. Em março desse ano, doutor Cláudio foi empossado o primeiro presidente da Academia Sul Mato Grossense de Medicina Veterinária. Acompanhe. Para marcar as comemorações dos quarenta anos do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul, foi criada a Academia Sul Mato Grossense de Medicina Veterinária, com o objetivo de discutir problemas relacionados à medicina veterinária, promover cursos e simpósios, contribuir para o progresso da ciência, entre outros. E o primeiro acadêmico a assumir a cadeira de presidente da nova academia, é o professor doutor Cláudio Martins Real, fundador da Real Vá. Encerra-se nesse momento a solenidade e o professor doutor Cláudio Martins Real é o primeiro presidente da Academia Sul Mato Grossense de Medicina Veterinária. Um dos pontos marcantes desse evento foi a leitura do currículo do doutor, que durou cerca de nove minutos. Olha, é uma honraria que eu, no fim da vida, não esperava. Para mim foi uma emoção muito grande ter sido escolhido para integrar a academia e ter me tornado o primeiro presidente da Academia de Mato Grosso do Sul. Isso para mim é muita honra. São anos e anos de luta, são mais, praticamente 70 anos de serviços prestados à medicina veterinária. É uma honraria que traz uma satisfação pessoal a ele, lógico, como médico veterinário apaixonado pela profissão, a toda a nossa família, a toda a nossa empresa e a toda a classe dos médicos veterinários de Mato Grosso do Sul e do Brasil, com agora mais um imortal e os seus nove colegas imortais da Academia de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul, fundada hoje nas mãos e pelas mãos do nosso colega veterinário, defensor da classe, médico veterinário, João de Almeida Vieira. Olha, a gente falar da história da medicina veterinária brasileira em especial de Mato Grosso do Sul, nunca poder deixar o Cláudio Real de fora. Ele é uma figura, tive o prazer de dividir a época que eu era professor da universidade, um espaço com ele, uma pessoa que está sempre sorridente, sempre com um pensamento positivo e esse cabedal de conhecimento que ele tem. Então, eu acho que a medicina veterinária saiu ganhando hoje por ter criado a sua academia e ter o Cláudio como presidente. O presidente e o Conselho Regional foram muito felizes em fazer essa comemoração que é muito importante para as categorias que estão envolvidas no processo, que é o médico veterinário, o zootecnista. Então, essa comemoração é um momento de reflexão sobre a importância desses profissionais dentro do contexto estadual, tanto que a representação do governo do Estado, da Prefeitura, destacou com bastante propriedade dessa situação. Foram mais de quase 10 minutos para ler o currículo do senhor. Muito estudo ao longo da vida. É, nós fizemos um mini currículo. Foi um mini currículo, doutor. Se fosse ler, se fosse contar letra a letra o que foi passado, é muita coisa. Muita coisa. Doutor, vamos falar da mastite para a gente tomar aqui o tema do programa. Pois não. O que é a mastite, afinal de contas? Bom, a mastite é um processo inflamatório da glândula mamária. E ela se reveste de uma importância muito grande, especialmente na exploração leiteira, na vaca. É claro que a exploração com cabras também ocorre em mastite, mas a maior produção de leite comercializado é o leite de vaca. Então, essa patologia é uma das mais sérias que o pecuaristo, o produtor de leite enfrenta, porque é de ocorrência frequente nas criações, nas granjas leiteiras. Eu tenho bastante vivência desse assunto, porque eu tive uma pequena produção de leite. E lá, eventualmente, também ocorriam mastites. E aí, naquela época, não tinha Real H na loja, nem dava para ligar no 0800. Como é que o senhor fazia? Realmente, naquela época, era muito difícil. A gente tinha que recorrer à medicina tradicional, que seria a base de antibióticos. Então, hoje mudou muito, porque a Real H lançou no mercado produtos que combatem a infecção, restituem a integridade da glândula mamária e melhoram a qualidade do leite, com uma grande vantagem, que é, não há necessidade de desprezar o leite. Por quê? Porque a homeopatia não tem resíduos. Então, você pode tratar a mastite com a homeopatia, claro que, digamos assim, se só um dos quartos, dos quatro tetos, um dos quartos, está comprometido, aquele leite você vai desprezar. Mas os outros três não têm nada com a história. E, quando se usa a antibiótico-terapia, seja por via mamária, seja por via injetável, via muscular, o antibiótico é eliminado por todos os tetos. Consequentemente, você não pode, tem que desprezar o leite, porque todos nós sabemos que o leite vai ser utilizado para crianças, vai ser utilizado para seres humanos, e essa presença do antibiótico reduz a potencialidade desse mesmo antibiótico no momento em que uma pessoa, uma criança, sofreu uma infecção. Por quê? Porque já está sensibilizado com o antibiótico, perdeu a potência, vamos dizer. Em longo prazo, isso faz um devaste, inclusive na saúde da pessoa. Isso é uma tragédia. Doutor, mas para a gente se aprofundar bem, o senhor está falando do modo de ação do Mast-100, e já vou falando que o produto que a gente começa a abordar aqui é o Mast-100, que está em promoção. Importante lembrar isso. Só ligar aqui que você vai começar a resolver esse problema de Mast-100 nas suas vacas, sem precisar manejo. Quer dizer, a homeopatia, o senhor até trouxe algumas explicações de como é que o produto age, qual que é a ação, mas a homeopatia é muito mais complexa e, ao mesmo tempo, mais simples. Parece que quando o animal começa a consumir a homeopatia, ocorre uma melhora quase que generalizada no organismo do animal. O Mast-100 é para a produção de leite, ok, mas não é só a glândula mamária que vai sofrer. Parece que o animal é um como um todo. É evidente. Porque a homeopatia, o princípio de ação dela é estimular o organismo para reagir ao agente. Ao contrário do que ocorre quando se utiliza um medicamento alopático, que é o comum, você está combatendo a infecção. São dois caminhos diferentes. Você combate a infecção matando a bactéria. Enquanto que, na homeopatia, você ajuda o organismo a expulsar a bactéria, a curar, a regenerar a célula, os tecidos alterados pela ação das toxinas bacterianas. É essa uma diferença fundamental. A homeopatia age a favor do organismo e a alopatia age contra o agente infeccioso. São situações distintas. Podem as duas levar à cura, mas a homeopatia oferece grandes vantagens. E uma delas é essa que eu já mencionei, que o proprietário não precisa desprezar o leite. Se a afecção, se a doença atingiu um teto, aquele leite vai ser desprezado daquele teto. Mas os outros três produzem uma quantidade razoável que não precisa ser desprezada. Por quê? Porque a homeopatia não tem resíduos. Ela se baseia no uso diluído e dinamizado dos medicamentos. Não há condição da homeopatia prejudicar quem quer que seja, seja ser humano, seja animal. E o senhor está comentando sobre a experiência do senhor como produtor de leite. E na época não tinha homeopatia, tinha que usar a alopatia. E aí tinha que ter manejo. Como é que era esse manejo, doutor Claudio? É muito diferente da homeopatia? Há muita, muita diferença. Tinha que se trabalhar no teto, fazer a higiene do teto, introduzir a bisnaga de antibiótico. E agora veio a lembrança até um episódio que naquele tempo na minha casa se fazia iogurte e não havia essa proibição do ministério de não usar antibiótico. E quando foi levado o leite, o meu tratador inadvertidamente colocou o leite dessa vaca que já estava em recuperação, mas tinha sido tratada. Isso é uma coisa importante. Dependendo da dose, o animal fica eliminando o antibiótico pelo leite. E quando foi fazer o iogurte na minha casa, o leite simplesmente não talhou. Por quê? Porque o antibiótico matou a bactéria do iogurte. Olha a diferença que faz. Isso aí é um resultado prático, mas imagina você consumindo um leite com antibiótico durante muitos anos. O que pode acontecer com você, ou seu filho, ou enfim. Esse é o grande perigo e esse é o grande benefício da homeopatia. Além do manejo, que é muito simples. O Adriano Faleiro vai trazer pra gente agora, no quadro Dicas de Manejo, como é que deve ser feita a utilização dos produtos EOH. Não só do Mast-100, mas 99% dos nossos produtos tem essa utilização aí. Acompanhe. Os medicamentos homeopáticos da Real H são incorporados em carbonato de cálcio, um veículo de alta segurança que não prejudica os animais e assegura que o medicamento chegue no seu destino final com eficiência. Para ter todos os benefícios da homeopatia no cuidado com a saúde dos animais, a Real H disponibiliza uma linha completa de medicamentos. E para utilizá-los, é muito simples. Basta misturar o produto no alimento que você está fornecendo para os animais, respeitando a dose recomendada para cada produto. A mistura pode ser feita no vagão forrageiro, no misturador, ou até mesmo com as mãos. Quanto melhor for a homogeneização, melhora a disponibilização da medicação no alimento, garantindo que todos os animais do lote tenham acesso ao produto, buscando os melhores resultados para o grupo. Os medicamentos não deixam resíduos, reduzem o manejo e não tem risco nenhum de intoxicação. Real H, invista na eficiência. Real H, invista na eficiência. Vamos voltar para a promoção, antes da gente continuar a conversar com o Dr. Claudio Martins Real. Está aí o telefone, 0800-109-1000. Você liga, fala com a nossa equipe do CRC, o pessoal vai tirar todas as suas dúvidas. E a promoção está valendo. Maste 100 e converte a galete. Você compra 5 sacos de 20 quilos e escolhe o que você quer de presente. Se é 2 potes do curateto ou 6 bisnagas do dia 100. Curateto é a pomada cicatrizante da Real H, que o Dr. Claudio criou, e também o dia 100, que ele também criou, é o gel que cura a diarreia. Então, nós estamos falando aqui com o precursor, com o fundador da Real H, com o precursor da homeopatia populacional no mundo. Então, você está falando aqui com quem entende do assunto. Aproveita, se quiser mandar uma dúvida para a gente, o WhatsApp está aqui para você mandar e vai participando do programa. Então, vamos aproveitar ao máximo. Não vou fazer intervalo nesse programa, vamos aproveitar. Pode ficar, vamos bater mais um papo aqui, doutor? Aí, daqui a pouco, o doutor já vai apresentar uns slides que ele trouxe para a gente. Muita informação técnica importante. Mas, antes, eu tenho uma pergunta muito séria, doutor. Se o senhor estivesse ligando agora e comprando 5 sacos do Mast-100, o senhor ia escolher o curateto ou o dia 100? É uma boa pergunta. Depende do que eu preciso. Se eu tenho problemas de assadura, de teto, da vaca, ou mesmo ferimentos, porque vejam que esse nome curateto foi um nome que parece que só cura teto. Engano. É uma pomada cicatrizante que serve para qualquer ferimento, inclusive de pessoas, porque a homeopatia não prejudica. Então, se eu tivesse problemas de ferimentos nos meus bezerros, por exemplo, ou uma das ocorrências mais frequentes, se eu tivesse bezerros com diarreia, eu optaria pelo dia 100. Então, vai aí do seu desafio, viu? Está vendo o conselho do doutor aqui. Aproveita e escolhe aí qual que é o seu brinde na promoção. Agora sim, inclusive o curateto está aí na tela, o pessoal está vendo. Esse aí é o curateto, é pomada cicatrizante da Real H. Embora chame curateto, pode-se dizer, podia chamar curatudo. E essa cola, só não cola, como é que o senhor disse, hein? Só não cola a alma no corpo. Aliás, eu fiz um requerimento, especialmente com relação a uma outra pomada, que se chama CMR de pequenos animais. Essa pomada, o programa aqui é mastite, mas é uma pomada para pequenos animais que vem sendo usado por pessoas, inclusive a última descoberta é que ele está sendo usado como creme facial. E senhoras declaram que elimina espinhos, elimina aquelas cravos brancos da pele. Acne. Não, aquele cravo, aquelas que eu não conheço, não tenho pele de mulher. Nem eu, por isso que eu errei o nome. Mas aquelas incrustações branquiçadas que tem que ir na esteticista para furar. Há o depoimento que tenho de pessoas que estão usando o CMR e até aquilo sai espontaneamente. De modo que eu digo que eu fiz um requerimento lá em cima para colar a alma no corpo, mas foi indefinido. Está certo, doutor. Olha, vamos colocar a apresentação do doutor Cláudio. Agora nós vamos partir para a informação técnica, aproveitando a presença do doutor Cláudio aqui. Ele trouxe, preparou para a gente o material. Pode colocar na tela aí para a gente começar essa apresentação. Olha aí, doutor. Fica à vontade. O senhor está em casa agora. Sala de aula é sua. Vamos lá. É que tem muita luz aqui e atrapalha um pouco a visibilidade. Teoria do iceberg. Todos conhecem... Opa, onde é que funciona isso? Aqui, aqui. Não, volta. Eu quero é a luz. Aqui. Aí está certo. Vamos começar por aqui, né? Pela teoria do iceberg. Vocês me dão esse instrumento. Está ok. Ele vai colocar no ponto a teoria do iceberg. Vocês estão em casa e já estão vendo todas as informações aí que o doutor Cláudio trouxe, mas começando por aqui, a teoria do iceberg. Ok. A teoria do iceberg é isso. Nós... Aqui, aqui, a luz? Aqui. Aqui. A luz. Ah, não. Aqui não vai funcionar o nosso laser, porque é a televisão. A gente está habituado em aula, mas aqui é diferente. Então, vejam aqui. Vocês observem aqui. O que se vê do iceberg é uma coisa. O resto está submerso. Então, a verdade, essa teoria do iceberg nos indica o seguinte. Quando nós temos uma vaca com mastite clínica, quer dizer, declarada, o animal está inquieto, o animal pode até estar com febre, o ubre é demasiado, sensível. Se você for tocar, ela coiceia. Nós temos uma multidão de animais que estão com problemas subclínicos. Essa é a teoria do iceberg. Quando revela-se uma vaca que agudizou um problema que ela tem subclínico. Então, você tem aqui três, são 24 vacas que potencialmente, numa população, numa granja leiteira grande, quando tem uma, pode contar que tem, no mínimo, 10, 20 que estão comprometidas com mastite subclínica. E o que tem mastite subclínica? Ela não sente, não tem nada. Sim, é um processo que se cronificou. E o que resulta daí? Redução na produção de leite, aumento da quantidade de células somáticas e, consequente, redução da qualidade do leite produzido. Vamos para frente. Ok, pode passar o slide aí. Aqui a televisão tem um pouco de demora, doutor, mas não tem problema. Pronto. Tudo bem. Resolvi. Aqui está os prejuízos. A mastite clínica dá um prejuízo de 30% e a mastite subclínica dá muito mais, porque é um processo que o dono não percebe e ele está reduzindo a produção de leite. Então, aqui nós temos uma pirâmide, tratamento 8% dos animais, descarte do leite 8%, morte ou descarte de prematuro, de vacas mesmo, que chega uma situação que tem que se descartar e há uma redução na produção de leite muito grande, de cerca de 70%. Vamos para frente. Ok, vamos para adiante. Vamos ver o que mais temos aí de informação. Aqui é um trabalho que mostra a relação da queda na produção. Aqui, estimado, uma vaca de 25 litros, média. Então, com menos de 100 células somáticas, essa vaca está na sua produção máxima. 25,3. É, 100 mil células somáticas. 100 mil. 100 a 250 mil, já há uma queda de praticamente de 2 litros, quase 2 litros. E assim sucessivamente, à medida que aumenta a taxa de células somáticas presentes no leite, chegando a um extremo aqui, de 1 milhão e 500 mil células somadas, 3 milhões, uma vaca que potencialmente produz, por dia, 25 litros, ela vai estar produzindo 20. Então... Tem 5 litros indo embora ali. É, 5 litros que deixaram de ser produzidos se ela estivesse na sua integridade física. E, além disso, com a qualidade do leite prejudicada pelo teor de células somáticas. Células somáticas, sim, os produtores de leite, sabendo das exigências do Ministério, né? Então, são aquelas células inflamatórias que saem com o leite ou as células descamativas da própria glândula mamária. existe um percentual de células que é normal, né? Se na sua propriedade soltar com menos de 100 células somáticas ou até 250, é razoável. Porque a descamação da glândula mamária, que é uma glândula trabalhada intensamente, né? Não só na produção, como trabalhada no processo de ordem, é natural que descame em células. Mas, quando há um processo inflamatório, esse número sobe em alto número e aí há prejuízo, inclusive, na qualidade do leite. E no pagamento pela indústria, que também regula o número de células somáticas. Doutor Cláudio, nós podemos fazer uma pausa, se o senhor me permite, para a gente sentar e conversar e assistir um caso de sucesso, que é bem isso que o senhor está falando. Vamos lá. E a gente retorna com essa aula já, já. Não é, ó. Mas é esse tanto de... É assim. Bom, é modéstia do professor. Nós vamos ver o caso de sucesso da Estância São João. Eu até prometi para o doutor Cláudio que ia mostrar para ele, apresentar para ele esse caso de sucesso hoje. Estância São João Cáceres, no Mato Grosso, antes, contagem de células somáticas acima de 1 milhão e 800. É bem isso que o doutor estava falando. Depois, reduziu esse número para menos de 170 mil. Melhorou a qualidade, passou a receber bonificação, diminuiu o uso de intramamárias. A saúde dos animais, óbvio que melhorou drasticamente. Mas o que você vai ver na matéria é que melhorou a saúde financeira da propriedade. Acompanhe. Amigo pecuarista, estou na Estância São João, em Cáceres, no Mato Grosso. Venho trazer mais um caso de sucesso para vocês. Imagina só, diminuir a contagem de células somáticas de mais de 1 milhão e 800 para menos de 300 mil. É claro que isso gerou uma bonificação para o produtor. 1.800 reais a mais, pelo menos por mês, além de diminuir os custos na produção. E esse caso de sucesso a gente mostra agora aqui no Pecuária Forte. em mais um caso de sucesso a equipe do Pecuária Forte desembarca na Estância São João para demonstrar como a homeopatia da Real H pode fazer toda a diferença na lucratividade de uma propriedade de produção de leite. Aqui encontramos o gerente, o senhor Wagner, que nos conta detalhes da produção. Hoje a gente tem, na produção de leite, hoje a gente tem 150 animais com 2.300 litros de leite. A propriedade inteira é 380 hectares, com uns 800 animais ao todo, entre grandes, de 0 a 36 meses. Em 2014, em janeiro de 2014, a gente estava com a produção de 270 litros de leite, com em torno de 80 animais no leite. Em setembro de 2015, a gente aumentou muito o leite, a gente saiu de 270 litros para 2.000 litros, e veio os problemas de mastite, mastite e carrapato. A gente tinha 91% do gado em mastite subclínica, e a gente gastava 40 bisnagas de produto intramamário por dia em vaca de mastite. Quanto custa cada um? Hoje custa, vamos colocar de torno de 8 a 12 reais. Então, assim, dava um valor alto. Então, a gente começou a trabalhar assim, a gente diminuiu. Essas 40 bisnagas, a gente passou a usar 10 bisnagas dia, 5 bisnagas dia. Então, uma diferença muito grande que a gente teve. Sem contar que aí o leite passou a ser o leite de verdade, que até então, com 1.800.000, não é um leite puro, é um leite limpo. Nessa época, com 1.800.000, a gente descartava 300 litros dia. E teve a questão do incremento agora, depois que o leite melhorou de qualidade. Se vocês passaram a receber a bonificação, como é que é isso? É, a gente passou a receber a bonificação o valor cheio, né? Só das células somáticas os 3 centavos, né? E mais, incrementou mais um pouco na contagem de bactéria, que também melhorou também, né? A gente passou a receber o total cheio da qualidade do leite, entendeu? Que chegou a dar até 4 mil reais de qualidade de leite. Para ajudar a demonstrar mês a mês a queda da contagem de células somáticas com utilização dos produtos CLH, pedimos para que o Sr. Wagner relembrasse os números. Sim, o primeiro mês que a gente comentou, né? A gente estava com 1.800.000, assim, o primeiro mês que a gente usou já voltou para 1.000.000, né? E assim, o segundo mês voltou para 700, o terceiro mês já voltou para uns 400, 500, entendeu? Já no quarto mês já voltou para 300 e o quinto mês foi aonde que a gente pegou a tabela cheia da qualidade que deu menos de 300, menos de 200, deu. Deu 170 mil, entendeu? Quando a gente pegou o trabalho bem feito mesmo deu esse valor aí. E o que a cooperativa fala dessa qualidade? Ficava louco, como que você consegue? Falei, usando os produtos da Real, né? E fazendo tudo certinho, O produto responsável por esses ótimos resultados na Estância São João é esse aí, o Mast-100. Ele não deixa qualquer tipo de resíduo e vem em pó para ser adicionado na alimentação das vacas. Se você ainda não conhece a tecnologia Real H, vá em frente, fale com a nossa central de relacionamento com o cliente, tire todas as suas dúvidas e leve o Mast-100 para a sua propriedade. Você não paga nada pela ligação. Enquanto você vai ligando, a gente vai acompanhando mais resultados dos produtos da Real H lá na Estância São João. Um outro desafio enfrentado aqui na Estância São João foram as infestações com carrapatos. Mas a Real H também ajudou a superar esse problema. O que aconteceu? Então, na mesma época, em 2015, que a gente começou a trabalhar com o produto da Mastite, a gente também começou a trabalhar com o carrapato. A gente tinha uma infestação muito grande e a gente passava por um a cada 30 dias no rebanho. e assim, após 90 dias que a gente estava com o trabalho do carrapato sem no gado, a gente passou a usar o banho nas vacas a cada 120 dias. Então, foi uma melhora também, que deu um aumento bom no leite através desse trabalho. Então, a economia é muito grande. E diminuiu o custo da produção? Diminuiu o custo da produção, porque hoje passar em 200 acas de leite cada 30 dias se passar um por um é caro. E deu uma diferença boa. E sem contar que o remédio no lombo ataca o fígado do gado. Então, assim, a diminuição do leite. Então, deu uma diferença muito grande. Foi um show de bola. Portanto, o gado daqui atrás está em torno de 120 dias que não é passado nada no rebanho. O gado está limpo. vale a pena em números utilizar os produtos do COH? Na realidade, eu falo assim que os produtos da real não é nem um gasto. É um investimento. Porque o que a gente gasta é com produto antibiótico e intramamário. Porque esse leite, quando você gasta esse dinheiro com esses produtos, a gente joga esse leite e é descartado. De uma forma ou de outra, é descartado e acaba perdendo esse dinheiro. Agora, o produto da real não. produto da real é um investimento. Você investe e ele devagar vai te dando um retorno. Você consegue produzir um leite de boa qualidade que você pode chegar no tanque e tomar o seu leite sossegado. E aí, doutor Cláudio, acompanhamos os resultados. O senhor é o produto que o senhor inventou que está fazendo isso aí. A saúde financeira A saúde financeira da fazenda mudou na instância. E a saúde do animal. E de quem consome o leite no final das contas. É, também. Exatamente. O consumidor final. Para onde vai esse leite, ele leva a qualidade. até o Adriano estava comentando conosco agora há pouco a própria legislação, o senhor que produziu leite há muitos anos atrás que não tinha essa questão de preocupação. Mas a legislação ela caminha para um afunilamento na questão da qualidade do leite. Hoje eles já estão tolerando até 300 mil células somáticas por milímetro. Mas isso não tinha esse controle, não é? E 500 mil bactérias. É, 500 mil contagens de células somáticas e 300 mil contagem bacteriana por ml de leite. É, é. Eu acho que é o inverso. É um valor é um valor que se não pode ser se não cuidar Exatamente. Quer dizer, o prejuízo é muito grande, não é? Os prejuízos são muito grandes. E o proprietário não percebe a mastite subclínica, não é? Porque ele nota a queda do leite, mas acha que pode ser do clima que mudou a pastagem e vai atribuindo a muitas coisas e a não ser aqueles proprietários que fazem o teste da 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 raquete. Isso aí eles têm mais cuidado, então eles detectam qualquer presença de grumos no leite. é, mas aí já é um outro manejo também, quer dizer, é um cuidado a mais, mas que tem o seu custo, né? Você tem que, enfim. Olha lá, está mostrando como é. Esse é o da caneca, já mostrou o da raquete, esse é o da caneca telada. Aí, esse é um animal com uma mastite já corroendo ali a questão do uber, já virou outro tipo de contaminação. Isso é gangrena. É uma gangrena, né? É, gangrena. É um problema seríssimo. Bom, doutor Cláudio, a gente pode continuar agora aquela explanação que o senhor estava fazendo, inclusive com relação, é por isso até que eu chamei a matéria que o senhor estava mostrando. Um animal com 100, um potencial de 25 litros de leite, ele começa a apresentar a mastite, quanto maior a contagem, menor a produção. Até 5 litros pode ir embora. Esse trabalho feito em Belo Horizonte na universidade. Vamos continuar essa explanação do senhor? Vamos ver. Pode pôr na tela aí novamente, diretor? Nosso diretor mais rápido do gatilho aqui. Voltando aí. Pode passar. Esse já foi comentado. É aquele que reduz a quantidade de leite e naturalmente perda de qualidade. Certo. Próximo. Vamos lá. Adiante. Tá. Aqui. Aqui. CCS no tanque versus mastite subclínica. Então aqui, percentual de quartos infectados. CCS no tanque 200 mil, seis tetos. Não há perda de produção porque o nível de células somáticas é muito pequeno. Quer dizer, sinal que não há infecção. Porque, como nós comentamos, sempre há perda de células somáticas. o valor dessa eliminação é que nos dá, que gabarita a gravidade do processo. Um processo crônico. Então, ele vai com 16 tetos comprometidos. Nós já temos uma perda de 6%. Com um milhão de células significa 32 tetos comprometidos. Nós temos já 18% e assim por diante 1 milhão e 500 mil de células somáticas. 48 tetos infectados. Uma perda de praticamente 30%. Que aí significa muito. 30% é um... Quer dizer, de cada 10 animais, 3 é como se não existisse. Exatamente. E é mesmo, por exemplo, se nós figurarmos que o produtor vinha em uma produção de mil litros diários, ele vai ter 700. Isso significa peso no bolso. Aliás, se não existisse, não, porque o animal está comendo, o animal está usando, está pisando no passo, quer dizer, está pagando a diária daquele animal, mas não está produzindo. É isso aí. E isso se evita com o masticem, que não dá trabalho, não tem que aplicar no teto, simplesmente põe na ração do animal e ele ingere sem se preocupar que está ingerindo medicamento. Vamos adiante aí, tem mais... Finalizou? Aqui. Aqui. Aqui é rendimento de queijo mussarela elaborado com leite contendo diferentes contagens de células somáticas. É um trabalho de Goiânia. Vocês têm aqui para produzir um leite com menos de 200 células somáticas, para produzir um quilo de queijo, mussarela, precisa de 9 litros, sem ser nesse trabalho. Aí, se aumenta o teor de células somáticas, já há uma perda de 200 mililitros para produzir. Quer dizer, ali com... 9,6 litros. 9 litros e meio produz um quilo. Aqui precisa mais, mais leite para produzir um quilo e assim sucessivamente. E aqui estão as perdas diárias. Então, com mais de 750 mil células somáticas, nós temos uma perda de 2... Precisamos de mais 2 litros e 100 para produzir o mesmo quilo de queijo que se produz lá com baixa teor de células somáticas. De modo que o controle da célula somática é uma das qualidades que esse produto tem. Porque ele trata a mastite subclínica. e tratando a mastite subclínica. E naquele princípio que nós comentamos no início da exposição, ele está fortificando o organismo do animal. Quer dizer, ele está estimulando as defesas do animal. Está certo. Pode passar. E vamos ver o que mais tem de informação aí, doutor Claudio. Olha aí. Esse aí é o protocolo imbatível. É, é isso aí. Aqui nós temos o masticem. Aqui nós temos o converte-H, que é um estimulante da imunidade. Nós temos o figotônico. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né? Certo. O masticem é o produto de combate para tratar uma propriedade onde tem casos de mastite clínica aguda e casos de subclínica. Uma vez equilibrada a propriedade, o cliente pode passar a usar o converte-H-leite. Esse aqui é um produto extraordinário. Ele também combate a mastite, mas ele melhora a qualidade do leite. Eu tenho a impressão que tem um outro slide aí que vai mostrar isso. ele aumenta um trabalho feito na Universidade de Labras pelo professor, agora já está me faltando o nome, velho, esquece. Ele provou estatisticamente o aumento das proteínas no leite. E quando se fala em aumento das proteínas no leite, significa que com menos leite se produz o quilo de queijo. Muito bem. E o converte-H é o primeiro produto que nasceu com a real. Ele continua fiel nos seus efeitos até os dias de hoje. Ele estimula a imunidade, reforça o animal e tem todas as vantagens. Geralmente, se associa o masticeio, o converte-H e o figotônus. Este aqui é um produto de ação específica sobre o fígado do animal. Por que sobre o fígado? Porque todo o metabolismo do animal passa, quer dizer, tem a sua grande filtragem, a sua grande produção é no fígado, que é a maior glândula que nós temos e que os animais têm. Então, isso aí é uma, essa associação que o, como se diz, o andar da carruagem nos ensinou, quando se enfrentava problemas de mastice muito sério, começou-se a associar o figotônus. E o que que o figotônus faz? Ele melhora o funcionamento, essa grande central metabólica do organismo, que é o fígado, ele passou a estimular o fígado e se o fígado funciona mais, melhor, tudo funciona bem. É isso aí. Então, hoje se associa em surtos de mastite mais graves, se associa o masticem, o converte-H e o figotônus. E o converte-H leite é por uma situação já sob controle. Melhor usar numa situação sob controle para melhorar ainda mais a qualidade. Muito bem. Tem mais informações aí? Vamos ver? Vamos ver o que tem. Ai, aqui, dificilmente vai dar para ler, aqui são várias situações em propriedades histórico de CCS pré e pós-huz da homeopatia. Aqui, antes e depois. Vocês vejam que os níveis... O azulzinho é antes, o vermelhinho é depois. vocês veem que os níveis de redução são variáveis de acordo com as condições de cada propriedade. Então, vejam aqui uma situação média de 1 milhão 245 mil bactérias por milímetro baixou para 553 na média desses trabalhos. Aqui são dois trabalhos de Mato Grosso, dois em Mato Grosso, duas fazendas, duas granjas leiteiras em Mato Grosso, três em Mato Grosso, aqui em São Paulo e essas duas últimas aqui em Minas Gerais. Muito bem, doutor. Pode ir. Bom, acho que encerrou aqui. Vamos ver a apresentação. Vamos ver se tem mais coisa. Pode passar. Ah, está ele aí. Então, converte em leite. Um estudo, né? Esse aqui é o trabalho do professor Marcos Neves. Ali, está ali, está ali. M. Neves. Está aí. Eu me lembrei antes de ler. Está certo. Bom, então aqui, duas lotas leiteiras de alta produção foram divididas harmonicamente para participar do estudo. Um grupo recebeu o produto homeopático e outro grupo recebeu apenas carbonato de cálcio. Por quê? Porque alguém podia dizer, não, mas não é a homeopatia, é o carbonato de cálcio. Então, o grupo controla e recebeu a mesma quantidade de carbonato de cálcio que era o veículo da homeopatia no Converte-H. As dietas foram iguais, experimentos foram realizados no mesmo galpão nos mesmos dias. Não houve diferença apenas, não houve diferença apenas, quer dizer, a única diferença foi o fornecimento do medicamento ou carbonato de cálcio. Um recebeu o carbonato de cálcio medicamentoso com homeopatia e o outro só o carbonato de cálcio. Foram colhidos e analisados a amostra de leite durante o período de 60 dias. Os resultados estão na tabela. Vamos ver essa tabela. Vamos ver. ele vai colocar aí. Vamos mostrar para quem está em casa. Você está acompanhando o Pecuária Forte. Vamos ouvir aqui o doutor Cláudio Martins Real, presidente da Real H. Aqui vocês veem os resultados das análises de leite dos animais que receberam o Converte-H. Vejam que aumentou 200 gramas. Não é expressivo, não deu estatística. Mas tudo, tudo comeu menos. Olha aqui, 17 quilos dia contra 17,9, quase 18. E a produção de leite foi maior, já viram lá em cima. E agora, gordura aumentou e a proteína deu diferença estatística. E isso significa para quem produz queijo, muito dinheiro. porque com menos litros de leite você faz mais queijo. Aí estão todos os valores desse trabalho. Professor Marcos Neves. Esse é o último, né? Eu acho que é o último. Bom, então vamos voltar a conversar aqui conosco, doutor. Estamos aí para isso. Vamos continuar esse bate-papo aí porque é muita informação. Nós temos mostrados aqui casos de sucesso, inclusive do Converte-H leite de cliente que acontece isso. Vamos mostrar um? Vamos assistir mais um caso de sucesso? Vamos lá. Cabanha das Taleiras. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, em Caçapava do Sul. Você vai ver esse caso de sucesso. O cliente usa o Converte-H leite e reduziu o consumo de ração. Ele que diz que reduziu o consumo de ração em um quilo por vaca dia. Acompanhe. Casos de sucesso no programa Pecuária Forte. Hoje estamos em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, aqui na Cabanha das Taleiras. Você que não sabe o que é a taleira, nós estamos mostrando uma imagem aí desse tipo de árvore que a gente encontra aqui no Rio Grande do Sul, nos Pampas Gaúchos. Então, vou mostrar um pouco da produção de leite aqui na Cabanha das Taleiras e mostrar como os produtos o Carrapate 100, o Mast 100 e também o Converte-H leite estão fazendo, estão tendo ótimos resultados na produção de leite nesta propriedade. Vamos lá? Um dos produtos utilizados aqui é o Carrapate 100, que combate os carrapatos. Tem também o Mast 100, que reduz a contagem de células somáticas e combate a mastite. E o Converte-H leite vem aí favorecendo a conversão alimentar. É mais lucro, mais produção, com menos alimentos. Eu já uso há mais ou menos quatro anos o Converte-H, que é, começou com um amigo meu que tecaçapava, que estava aprendendo, e aí a gente é sempre curioso, ele fazia muita propaganda do produto. E aí eu resolvi fazer um teste de ano, usando o produto, as quantidades, eu usava uma quantidade X, com o Converte-H eu conseguia baixar o custo e ainda diminuir um quilo vaca dia. Então o Converte-H é um produto que eu já estou usando mais ou menos uns quatro anos, um produto que eu misturo na ração, as vacas já no sair da lactação já vão comer, já ingeram o produto já direto na ração. Esse um quilo vaca dia que diminuiu é de alimento que o senhor fala? É de ração, pelo fato da conversão do próprio produto. Um custo bem acessível, para a conversão que tem, o produto é fantástico, então a gente usa aí já quatro anos e só tem ele hoje, é um produto muito bom. Só essa economia já paga o produto? Já paga o produto, com certeza. O carrapato hoje é um dos grandes problemas que tem, tanto no rebanho geral como no deleite, que os produtores estão enfrentando até pelo alto custo para combater, porque também se tu gastasse e combater, tem propriedades hoje aí que praticamente um ou dois produtos só que podem usar, o resto não funciona mais nada. Eu acho que se eu não tivesse usado esse produto homeopático, ia se agravar pelo fato de que não é qualquer produto no gado de leite que tu pode usar. Então tem que ser produto tanto carrapaticida como vermívio que não deixam resíduos no leite, como a homeopatia é um produto que eles estão ingerindo todos os dias, a infestação de carrapato realmente baixa bastante. A infestação de mamite também é outro prejuízo enorme que dá no tambo de leite até mais do que o próprio carrapato. A mastite tu tem que descartar o leite e uma série de coisas, a infestação, dependendo da época do ano, é bem fácil, basta ter um barro animal, a gente usa o pós-dip, mas se o animal sai dali e já deita no barro, já pode pegar uma bactéria na hora e já aparecer uma mastite. Mas a infestação está muito baixa e aí a gente usa o produto da mastite, o produto da mamite. então o senhor é mais um cliente satisfeito. Com certeza, eu sou muito bem atendido aqui pela DEA, quando ela não pode vir aqui ela liga, ela acompanha, então não adianta tu comprar o produto e abandonar aqui, muito pelo contrário, desde que eu comprei, agora mais, agora nos últimos tempos, muito mais bem assistido ainda, então é um produto que se a gente for para a ponta do lápis hoje, é um produto que sai muito barato pelos benefícios que tem. Está aí mais um caso de sucesso, estamos aproveitando aqui para mostrar os casos de sucesso para o doutor Claudio também, esse aí também o senhor não conhecia do Converte a Galete, um quilo de ração por dia, será que faz diferença no final do mês essa coisa? Uma barbaridade, claro que faz, o custo da ração hoje pesa na produção, então um quilo significa bastante, além de que, como nós mostramos aquele trabalho do professor Marcos Neves, ele aumenta a proteína do leite, quer dizer, come menos e está produzindo um leite de mais qualidade, é esse o fato. Agora doutor, um fato, eu conversei com uma aluna do senhor, que vocês receberam uma visita de uns alunos aqui, ex-alunos do senhor, de muitos anos atrás. 45 anos atrás. É, isso aí. Veio um grupo. E eu conversei com a aluna, ela me narrou um fato que chegou a me arrepiar. Ela disse que o senhor passou uma prova que onde o senhor dava um estudo de caso, era um estudo de caso, ela tinha que desenvolver um tratamento para uma família de pessoas humildes que tinham vários animais na fazenda, no sítio, pequeno sítio deles lá, e tinha um cachorro doente, cavalo, vaca, ela disse que eram vários animais, não lembro ao certo. E aí, a resposta da prova tinha que ser o protocolo de tratamento. E ela disse que respondeu que tinha de melhor na época, o senhor deu zero para ela, depois ela me explicou que aquela família não teria condição de pagar por esse tratamento. Então, o senhor já tinha uma mentalidade pé no chão já daquela época, doutor? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Não, eu, como é que se diz, eu tenho orgulho de ter tido professores que me informaram, quer dizer, me incutiram que a veterinária tem que ser uma profissão econômica. A tal ponto que quando você, claro que isso não se aplica a um cachorrinho, um animal de estimação, porque o valor do animal de estimação não é o valor de uma vaca, vamos dizer, uma vaca tem um valor específico dela de acordo com a finalidade, se ela é produtora de leite, de acordo com o leite que ela produz. Mas, aprendi isso na escola, que se o animal não tem condições, você sabe que ele não tem, você não deve dizer que faça tal ou tal tratamento que o senhor sabe que não vai dar resultado. Eu tenho até um exemplo. Eu fui chamado quando eu morava lá na Restinga, lá em Porto Alegre, eu tinha uma pequena fazenda, fazenda, um sitiozinho, e fui chamado para atender uma vaca. Eu fui atender um cidadão pobre e a vaca estava num grau de toxemia, ela tinha feito a retenção de placenta, a placenta tinha apodrecido dentro da vaca e a vaca estava num grau de toxemia que não tinha saída. Eu digo, ah, meu amigo, o senhor não deve gastar essa vaca, não resiste, ela vai morrer dentro de pouco. Então, o senhor não gaste. E o camarada me contou depois, ele não acreditou, ele pegou o ônibus, foi em Porto Alegre, comprou, o vendedor, naturalmente, da loja veterinária, empurrou um monte de remédio, ele gastou uma fortuna e chegou em casa e a vaca tinha morrido. Esse é o próprio proprietário que contou depois. Quer dizer, então, isso que essa aluna contou, não me lembro há tantos episódios na vida, mas é fundamentado nisso, quer dizer, se a pessoa não tem condições, não adianta. Está certo. Doutor, obrigado pela sua participação aqui, viu? Está bom. Está aí um pouco da história da homeopatia, da Real H, veja onde está alicerçada essa empresa, a Real H, nesse tipo de fundamento, nesse tipo de base. Por hoje é só, não temos mais tempo e deixamos nosso telefone à disposição para você adquirir a tecnologia da líder absoluta em homeopatia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.